Olá pessoal, o que é que tem dentro da bolsa de alguém que gosta muito de plantas? Hum, pois é, chaveirinho, um óculos, um potinho, caderninho, um potinho, um potinho, um para as sementinhas, outro potinho, e aí gente, que não era para ter, o que tem aqui, vamos ver, ó, sementes, quando tem mais que um tipo, até um papelzinho de, acho que de passagem, mais sementinhas, e aí, quem é essa semente? Bom, nesse caso, a gente já pega, muda aqui para não perder, tem mais, e aí, vamos plantar, frasquinho de remédio? Não, semente, pote de não sei o que, semente, gente, é assim, minha bolsa, minha, minha bolsa, ela fica cheia desses potinhos, porque se você é como eu, você está andando, foi visitar um amigo, está viajando, está andando de carro, vê alguma coisa lá, você para no meio da estrada, para, 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 parou, tem sementinha, e aí, vamos levar, então, os potinhos, estão sempre por aqui, para fazer isso, essa coleta, de sementes, são potinhos específicos, são potinhos reaproveitados, porque, eu, a polônia, deste canal, a polônia rosa, a polônia grade, rosa do deserto, Estou sempre assim, ó, ligadinha nas plantas, quer ver o que aconteceu? Idnofiton treasure, que nome para essa linda planta formigueira, gente! Nesse esquema das minhas sementinhas, em algum lugar, e juro para você, não lembro de onde, eu trouxe a semente, eu coloquei para germinar, nasceu em janeiro, já faz, portanto, um ano, que elas germinaram, e começaram de uma forma interessante, e eu fiquei cuidando, sem saber o que era, e aí, eu fiquei procurando, descobri a identificação, que está aqui, mas, foi no vídeo, desses dias para trás, que eu falei, antes de participar do canal do Wagner, do Bonsai Online, eu fiz a chamadinha, e mostrei essa planta, e falei, gente, se alguém conhece, me ajude, me diga o nome, agradeço a diversas pessoas, que me passaram a indicação, me passaram foto, e é ela, a planta formigueira, gente, se vocês pesquisarem na internet, é tão interessante, isso daqui, ó, é a entrada, para o interior, e esse bulbo aqui, esse, essa batata entumecida, não é oca, ela é furadinha, toda, ela é um mosaico, lá dentro, na verdade, ela é um labirinto, lá dentro, cheio de canais, para acomodar, para receber formiga, para servir de espaço, de lar de formiga, então, eu consegui, sete sementes, nasceram as sete, uma morreu, depois, seis estão aqui, linda e maravilhosa, e em todas elas, consegue mostrar aqui, ó, em todas elas, tem o buraquinho, ó, tem a entradinha de formiga, estavam todas nesse vaso, durante um ano, olha aqui, ó, onde é a entrada de formiga, estavam todas nesse vaso, onde elas germinaram, passaram um ano, aqui, umas duas semanas atrás, eu retirei uma, plantei aqui, e agora, fazendo uma pesquisa, depois que eu sei o nome, descobri que ela é uma planta do sudeste asiático, descobri que ela é epífita, ela gosta de viver sobre o caule de árvores, ela se, é, prende no caule de árvores, ela cresce ali, nesses pontinhos aqui, saem raízes de fixação, tá, então, o substrato pra ela, o bom substrato pra ela, é um substrato bem drenado, poroso, que eu vou usar aqui o mesmo substrato de rosa do deserto, e, pelo que eu vi o desenvolvimento delas, tá na hora de eu replantar, então, aqui, eu ainda tenho cinco, eu vou colocar em vaso de bonsai, como esse, como esse, mas eu também vou colocar em bacias plásticas do tradicional, que eu uso pra fazer o plantio de rosa do deserto, então, a primeira, eu vou escolher essa mais inclinada aqui, pra colocar nessa bacia, tentando colocar, fazer com que ela cresça inclinada, aí, olha só, como esse buraco é muito grande, posso perder substrato, eu peguei, primeiro, pequenas, é, lascas de madeira, ó, e eu vou colocar aqui em cima, pra manter o buraquinho ali, mas pra evitar que o substrato caia, vou preencher aqui, ó, com substrato, pelo que eu vi, sendo uma planta epífita, ela não precisa de um recipiente muito fundo, vai ficar ótimo se ela ficar assim, ó, tá vendo? Como eu continuo tendo eterno problema de coxonilha, de raiz, vai, uma naftalina, tá, aqui, pra prevenir, porque eu não quero perder essa planta, e eu vou colocar ela, claro, bem superficialmente, eu vou pegar aqui, com a ajuda de uma colher, tentando trazer ela, sem danificar as raízes, trazendo com um pouco do substrato, olha só, que coisa mais linda, eu vou colocar ela, meio, é, em diagonal aqui, pra eu usar, olha que raiz bonita, a raiz dela realmente parece a raiz de rosa deserta, olha que coisa mais linda, então eu vou colocar aqui, ó, em diagonal, pra ela ir ocupando o espaço, e crescendo nessa inclinação, que ela tá linda e maravilhosa, tá? É, repetindo, estamos falando de uma planta exótica, muito bonita, é a planta formigueiro, nós temos no Brasil o pau formigueiro, até quando eu fui pesquisar na internet, cheguei a essa informação, o pau formigueiro, falei, não, não é o pau formigueiro, procurei mais, e achei ela, onde eu coloquei a etiqueta, tá aqui, eu procurei mais, e achei ela, o Idnofitum treasure, esse é o nome dela, e quando eu vou adubar, alguma coisa, ah, gente, desculpa, o meu osmocote derramou ali, quando eu vou adubar alguma coisa, que eu quero que cresça, e que eu quero garantir, que eu não perca, que eu não faça nada errado, o melhor adubo é ele, o osmocote, porque o osmocote, ele é peletizado, cada uma das bolinhas dele, é passado numa resina, tá? Essa resina impede, que ele libere, todos os nutrientes, uma vez que ele possa queimar a planta, então, para eu adubar com segurança, sempre, eu vou de osmocote, nesse caso, eu vou colocar, mais distante da planta, e, eu vou cobrir ele aqui, tá? Eu vou cobrir ele, ele vai se liberando aos poucos, e essa é a primeira, eu já vou plantar mais uma, e já vou mostrar para vocês, o resultado do próximo plantio, um minutinho, voltamos já! Aí, pai, eu fui pesquisar sobre a planta, né, que a mãe pediu, e eu estava vendo que ela vem dos mangues, da área de manguezal da Ásia, e, que uma coisa que eu achei bem interessante sobre ela, foi que, as formigas, estão andando, né, passando, fazendo casas dentro dela, e, conforme elas vão deixando o resto de comida, o resto das coisas do formigueiro, vai ajudando a alimentar a planta, com esses abandonados pela formiga. Interessantíssimo, muito obrigada pela sua pesquisa, filha, interessante, olha as raízes dela, é uma raiz bem, bem volumosa, eu ainda não vi formiga nela, mas, olha, essa daqui, é uma das que, a casinha, o, o buraquinho, ele está se abrindo agora, ó, ele está, a porta de entrada para as formigas, está se abrindo agora, então, nós temos seis plantas lindas e maravilhosas, agora replantadas, e a gente daqui uns dias, vai mostrar para vocês, como é que está se desenvolvendo, a maravilhosa, planta formigueiro, e, nas nossas pesquisas também, na, no Google, a gente viu algumas, com essa, esse tronco imenso, enorme, maravilhoso, vai ser, muito interessante acompanhar, a Polônia, do canal, a Polônia Grade, Rosa do Deserto, e, por favor, eu quero que você, dá um like nesse vídeo, porque assim, quando eu encontrar, uma planta, tão exótica, tão diferente, tão interessante, eu vou procurar, eu vou pesquisar ela, e eu vou trazer aqui, para você, acompanhar, para você saber mais, das fantásticas plantas, do nosso universo, do nosso mundo, hoje, como é que é mesmo o nome? Fala aí, hoje, o, idnófito, 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 trágil, esse aí, valeu gente, bom dia,